Amigo, se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo, larga as mãos, pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo, pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Eu me ponho ao seu favor Amigo, não se bate em quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Supondo que ela se vá Você deve deixar Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém se ela der o perdão Porém se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo, não se bate em quem Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preciso partir Nesta solidão Nesta solidão O amor Para o meu coração Alguém me falou Eu preciso partir Sei que não vou resistir Nesta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir 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 Vou cantar e falar de um irmão Que leva a vida diferente do cantor Todos conhecem pelo nome de Vião No que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto ele pega a montaria Ajeita a cena enquanto eu faço poesia Acende o fogo e vem pra perto o companheiro O companheiro do peão é o violeiro Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um peão também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um peão também É gostosa a vida do peão Amanheceu com uma boiada no estradão Eu vou cantando olhando a lua prateada Ele lembra a namorada que ficou lá no sertão É gostoso ver o alazão E seu galó toque-toque pelo chão Agarre o boi que eu afino o violão Conte o caso como foi Enquanto eu canto uma canção Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um peão também Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser um cantor agora Para ser um peão também Para ser um peão também Eram dois amigos E sem palavras, lutando pela vida e o pão Levando o sonho de se dar quem se dá a ti E ser em tonos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em minha prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaços de poeiras, não Um dos amigos recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinha um velho a explorar Não tento a hora de chegar E o caminhão de oficial Com alegria um amigo Vou lhe dar teu filho Para batizar Mas um destino cruel e transoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como dor tem a sua sina Uma morte não tem a sua vida E o agonizante nos braços E o agonizante nos braços Com a morte do companheiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Porque eu não vou E o agonizante não tem a sua vida E o agonizante nos braços E o agonizante nos braços Com a morte do companheiro Porque eu não vou Ontem com saudade na cabeça Eu deitei pensando no pé Sem saber onde andará Errei, compreendi esta verdade A pessoa com saudade Perde tempo em se deitar Dormir, e quem disse que eu fui A não ser que tudo mude Eu não durmo nunca mais Saudade é uma dor tão caprichosa Chega a ser deliciosa Momento em que dói mais Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Ontem ao deitar na própria cama Eu tentei fechar os olhos E pensar em mim somente Porém, eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver Viver Tudo é muito relativo Nem o sono é possível Quando a saudade aparece A vida já não tem qualquer sentido A gente se vê perdido No lugar que mais conhece Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me circulou Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Voltando aos anos 70 Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei você andou Onde jurei você jurou Onde jurei você jurou Minha proposta você sentou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que eu fiz você mudou Do que eu era nem sei quem sou Vai pra onde? Vá pro inferno Com seu amor Sou meu amor Você não me amou Eu vivo recordando com saudade Os beijos que te dei como emoção Naquela noite cheia de ternura Quando entregaste a mim Meu coração Em sonho Eu te vejo em meus braços Pedindo para nunca te deixar Dizendo até palavras como vida Amor doce ilusão Do meu sonho Eu deixei lá na fronteira A mulher dos meus amores A mulher dos meus amores Mais formosa que as flores Ter sorriso sem igual Eu sempre não sei viver Minha deusa prometida Nada mais me serve a vida Se um dia me perder Eu sempre não sei viver 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 Voltei pra te falar O que ficou no ar Daquilo que engoliu Na hora me hesitei Pior me emocionei E só te obedeci Saí Fui pai, amor, amigo Fui corpo, amparo e abrigo Não vai mais ser assim Entenda se quiser Encaro o que vier Mas hoje eu vou chorar Por mim Te amo Mas adeus 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 Mas eu te amo Mas eu te amo E vou te amar Pra sempre Pra sempre um dia Mais Um dia a mais Te amo Te amo Mas adeus 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 Mas eu te amo E vou te amar Pra sempre Pra sempre Um dia a mais Um dia a mais Mas eu te amo Mas hoje descobri Mas hoje descobri Pra sempre Pra sempre Pra sempre um dia a mais E vou te amar Mas não quer Eu te amo Se não quer Para sempre Eu te amo Seja o seu relato As lágrimas banham meu rosto no prato sem fim Sendo na cama e fico sozinho no quarto Venha a saudade maldita se afosa de mim Me levanto, vou guardar a roupa e a tuas portas O leito a luz a vermelha que você deixou Aí então desespero, prova minha calma Eu saio pra voa e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso, eu me faço perdido Mande uma livre, o ex coração que esconde Se ela me arreguençar, eu lhe agradeço Vou enclarecer como eu amareço É mil mil vezes, é mil mais a morte Socorro, beijo Levante-o, abra a roupa e abra as portas Vejo a luz a vermelha que você deixou Aí então desespero, prova minha calma Eu saio pra voa e até minha alma Jora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso, eu me faço perdido Mande um alívio, o ex coração que sofre Se ela me arreguençar, eu lhe agradeço Vou enclarecer como eu amareço Prefiro me ver, em mil mais a morte Já não sei mais se é destino, paixão ou loucura Mas o meu desejo te caça, procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta, já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque no meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta, já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque no meu corpo teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez entanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desse outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Pensadora de Me beija na boca Me faz ficar louco Me tira o juízo Me tira do sério Faz tudo o que eu quero O que eu preciso Essa mulher é minha vida Paixão gostosa, proibida Erro que eu quero cometer Estou perdido no seu corpo Vou descobrindo pouco a pouco O ponto certo do prazer E nessa viagem louca Sinto a sua boca deslizando em mim Vejo seu corpo bonito Buscando o infinito Uma emoção sem fim Na explosão desse desejo Pouco a pouco um beijo Faz acontecer Viajo nesse sonho lindo Nosso amor sorrindo Vendo o sol nascer E num다가 conviver Visindo o sol nascer Vendo o solorro into